Fala pessoal! Oi gente! Eu sou a Marlise. Eu sou o Jefferson. Somos o Aventura de Casal. E como vocês sabem, Aventura de Casal é sinônimo de dica. De dica e principalmente dica de saúde, de vida saudável. Isso, de incentivo a você a fazer uma atividade física, de ter uma alimentação mais saudável, de buscar estar mais próxima à natureza. Exatamente. É sinônimo de bem-estar. Nossa! Que bonito, né? Aventura de Casal. Então pessoal, e como sempre, a gente trazendo para você alguma novidade, a gente também vem buscando na nossa vida alternativas que tragam mais saúde para a gente, mas mais do que saúde. Saúde e sabor. Exatamente. Uma comida que você coma, se senta bem, mas também tem um gosto bom e tal, né? E que traga de fato benefícios para a sua saúde, né? Aham, porque a comida, ela não é só o que, ela não basta ser só um nutriente bom. Ela tem que ter um sabor para você também comer com prazer. Com toda certeza. E buscando então alternativas, né? Principalmente agora que está chegando aí a Páscoa, vem aquela época do chocolate, né? Jingle Bell, Jingle Bell. Não, não, é coelhinha. Vem chegando aí a Páscoa então, e lógico, todo mundo tem vontade de comer um chocolate nessa época, né? E eu, infelizmente, não posso comer esse chocolate que a gente compra aí no mercado. E a gente começou a buscar alternativas e tal, e de repente surge aí na nossa vida, a Cacau Itaú. Cacau Itaú. Cacau Itaú. Ela desenvolveu aí chocolates, né? Usando o chocolate 70% como uma base e outros ingredientes extremamente saudáveis aí pra nossa saúde. É um chocolate que ele não tem glúten, ele não tem lactose e ele não tem açúcar. E tem sabor. Não, aí a pessoa escuta isso, né? E diz assim, troço é esse, né? Então não tem gosto também. Gente, é que nem assim, sabe? A gente já teve a oportunidade de provar, a gente vai provar aqui com vocês pra dar aquela água na boca, pra vocês sentirem a textura do negócio aqui, tá? É que nem assim, olha, eu garanto 100% pra você que você vai gostar, porque tem muito sabor, sabe? É inacreditável. Tem que provar realmente pra poder entender o que a gente tá falando. Exato. E pra essa Páscoa, a Cacau Itaú tá lançando aí pra você os ovos de colher, né? Hoje a gente tá aqui com o de brigadeiro tradicional, tá? Esse é o tradicionalzão aqui, ele é feito com chocolate, a base dele do ovo é feita com o chocolate 70% e dentro o brigadeiro de colher aqui, com todos esses ingredientes aí que são fantásticos pra sua saúde que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Ou a Thaisa vai falar pra gente? Se ela gravou um vídeo pra nós, vai entrar agora. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui em convite da Marlice do Jefferson, porque eu sou a Thaisa e sou a proprietária da Cacau Itaú. Eu vim contar mais sobre ela pra vocês. Nós somos uma doceria saudável e produzimos apenas produtos sem glútenes, lactose e sem açúcar. Mas o mais importante é que eles não são apenas definidos como saudáveis por causa desses rótulos. Eles são feitos com ingredientes extremamente selecionados. Por exemplo, nós usamos apenas adoçantes naturais, apenas frutas in natura, sem realçadores de sabor, sem conservantes, sem aditivos. E é isso que faz com que os nossos doces sejam diferentes e tenham essa qualidade que nós normalmente não encontramos por aí. Eles são muito saborosos, têm uma qualidade incrível e eu convido vocês pra conhecerem eles, né? Vão lá no nosso Instagram, olhem a nossa página que é arroba docescacau e tal e vejam as nossas produções, entrem em contato com a gente, conheçam, vocês vão, tenho certeza que vocês vão amar. Eles são muito gostosos, são saudáveis e de extrema qualidade. Então, é isso, pessoal. Agradeço a Marlise e o Jefferson por esse espaço e até a próxima. O ovo, não, mas eu queria provar antes, pra ver como que é o doce realmente se vale a pena. E agora? Tem essa alternativa aqui também, gente, ó. Essa aqui é a versão de Páscoa deles, tá? Ó, eu vou botar aí mais pertinho pra você ver se você consegue ver aí, bem? Tá. Então, ela vem aqui nessa caixinha decorada, né? Com a fitinha do Feliz Páscoa e tudo mais. Então, essa aqui é uma caixinha decorada pra Páscoa. Porém, os brigadeiros que estão aqui, você pode comprar eles a qualquer momento, ele vem em outras embalagens e tal, né? Sim, sim. E sempre assim, o que a gente sempre percebe é o carinho com que é feito as coisas, né? Porque não é só gostoso. O carinho, a delicadeza. Isso. Não é só gostoso e nutritivo. Tem um capricho. Um presente lindo. Eu vou abrir pra vocês verem aqui. Vamos abrir primeiro, vou bom, porque o ovo ali... Vamos comer? Vamos abrir perto desse. Calma aí, calma, calma. Isso, ó. Então, aqui, ó. A fitinha vem assim, ó. Deixa eu mostrar agora, depois de tirar a fitinha, como eles ficam colocadinhos dentro ainda, dentro da caixinha aqui. Tomara que tenha focado, né? Foca, sim. Aqui. Foca na caixa. Aqui vem certinho, ó. A caixinha abre aqui assim. Olha aqui, gente, olha o mimo disso. Eu até vou levantar aqui um pouquinho. Olha o... Ai, que perfume que subiu aqui. Nossa! Então, aqui a gente tem o de... Aqui a gente tem o tradicional e o de maracujá, que são os meus prediletos. E o teu predileto, qual que é? O meu predileto é chocolate tradicional. É o tradicional. O tradicional é fantástico mesmo, assim. Mas tem de paçoca, tem de... Tem. A gente provou, quando tava começando o cacau e tal, a gente provou de todos, né? De todos, é. Tem de chocolate branco, tem o de limão. Ah, o de limão também. Ah, o de limão é bom também. Muito gostoso. Então, assim, já teve a oportunidade de provar todos. Então, assim, aqui ela mandou pra gente agora o de maracujá e o tradicional. Sim. É... O que eu falei pra ela, assim, ah, são os meus prediletos e... Enfim, aí ela mandou os meus, né? Talvez na próxima ela manda os do Jefferson. Isso. Não tem problema, a gente come mesmo assim. Então, assim, ó. Deixa eu tirar um aqui pra mostrar pra vocês bem de pertinho. Eu também tenho uma base na mão do tamanho que ele vem. Hum... Bom. Meu amor, faça as honras. Vamos lá. Eu vou provar, então, um de maracujá. Deixa eu botar um lá bem pertinho pra eles. Eu já derrubei aqui pra variar, fiz bagunça, né? Mas acho que não vai ter problema. Olha só a embalagem. O de maracujá. E olha o mimo da embalagem, gente. Olha os cuirinhos aqui, ó. Esse aqui de Páscoa tá muito lindo, muito delicado. Que presente bacana também pra você oferecer pra alguém, né? No caso aqui dos brigadeiros, tem um valor mais acessível. Você tá dando saúde. E olha a delicadeza, né? Muito bom. Então, vamos provar? Vamos lá. Esse aqui é o tradicional? Esse é o tradicional e esse aqui é o de maracujá. Opa, eu vou comer a metade desse e depois a gente troca. Hum... 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 Ai, gente, olha. É muito gostoso. Muito gostoso. Troca? Troco. Minha metade foi injusta, hein? Pois é. Ninguém mandou. Eu falei metade, né? O que é legal desse chocolate que tem 70% cacau, você não sente aquele gosto de açúcar, aquela coisa açucarada. Ele não tem açucar. É, não tem açucar. Não tem açucar. Aquela coisa açucarada e enjoativa, sabe? Hum... A gente vai deixar o telefone dela passando aqui também. Hum... Você pode entrar em contato com ela através do WhatsApp, pode entrar em contato com ela pelo Instagram, que também vai estar passando aqui pra você, lá pelo direct. Pode fazer encomenda lá. Detalhe, é entregue no conforto da sua casa. Hum... É, é no Morro de Joinville. Mas aí vai lá no Instagram, fala com ela e conversa com ela. Conversa com ela. Tá? Então isso é bem legal, bem bacana. Muito bem. Vamos agora pra esse aqui? Vamos lá. Vamos ver então. Ó, aqui a gente já tem aqui, ó, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Cacau e tal. Tata e tal. Tata e tal. Tata e tal, cacau e tal. Olha só, gente. Ah, a delicadeza, assim, é... Opa, aqui. Olha só que delícia. Isso aqui, gente, tá vendo esse pozinho aqui e tudo mais, além do chocolate? É cacau de verdade. Cacau puro. Não é enganação. Olha a beleza, olha o... E detalhe, tá, gente? Isso aqui ficou na geladeira ontem, porque a gente... Ela trouxe ontem pra gente, só que ontem a gente não conseguiu, em virtude de novidades que vão sair aqui no canal, né? Novidades! Então ontem a gente não conseguiu gravar, então a gente deixou ele na geladeira aqui ainda e mesmo assim ele continua magnífico. Então vamos lá, vida. Olha lá. Colher... E vem uma colherzinha junto, eu achei fantástico. É muito bonitinho, gente. Daí eu... Eu brinquei com a Marisa, vem com uma colherzinha junto, daí ela disse, claro, é brigadeiro de colher, né? Vamos lá. Vai lá. Barbaridade, rapaz. Que que é isso? Olha isso. Olha, olha só. Olha a textura disso. Hum! Que delícia. A textura dele parece de um brigadeiro normal de colher. O sabor dele, ele consegue ser mais gostoso. Consegue ser mais gostoso. Consegue ser mais gostoso. Eu acho que você deveria decidir a oportunidade. Questão de valores, tudo isso, você pode entrar em contato lá com a Thaisa direitinho, tá? Ela vai passar tudo certinho pra você, aquilo que a gente falou. E ainda entrega no conforto do seu lar, tá? Época de pandemia e tudo mais, que a gente tá evitando tanta coisa, é uma coisa bem legal assim, saber que pode contar com um serviço desse e com um produto de extrema qualidade. Sim. Então tem aqui uma versão pra você se presentear ou presentear alguém com os brigadeiros, tá? Com sabores incríveis, que vai estar aqui na descrição do vídeo certinho pra você. E tem também, esse daqui é a versão do tradicional. Tem outros sabores que você pode fazer o recheio, tá? Ou com outros brigadeiros também, vai ter várias versões. Essa daqui é a versão do tradicional, porque a gente gosta muito do tradicional, né? É verdade. Mas o maracujá é uma delícia, que eu também adoro. O de limão é muito gostoso. O de amendoim. O de beijinho. O de beijinho, tem de mim. É, amendoim. Amendoim. Tem o de paçoca. Paçoca, não, amendoim, é paçoca. Falei chocolate branco já, né? Acho que falou. Mas é sensacional, é sensacional. Acho que você devia te dar oportunidade. Se você quiser primeiro provar os brigadeiros, que ele tem um valor um pouco mais acessível, vai lá falar com ela, ou manda um whats pra ela que tá passando aqui, e ela já fala com você. Se você quiser o bolo, ou o ovo de colher, que garanto que é sensacional, aquele presente assim pra você, é, dá pra você mesmo. Ou pra alguém que você ama muito. É. É? Pra você então, e se ouve assim, o meu amor? Ah, então. É. Vou provar, né? Isso, dá uma provadinha. Bom? Hum. Então fica aqui mais uma dica pra você, no Aventura de Casal, de saúde e sabor. Muito sabor. Muito sabor. Então, gente, ó, aqui na descrição, todos os dados aí da Thaisa, o whatsapp dela, o instagram dela, entra lá, fala com ela, cacau e tal. Cacau e tal. É show de bola. E aí, você gosta de chocolate? Se você assistiu o vídeo até agora, vai nos comentários e escreva... Hashtag gosto de chocolate. Gosto de chocolate. A gente tá nas redes sociais, a gente também tá no Instagram, o Aventura de Casal JM, no Facebook, o Aventure-se sempre. E aqui no YouTube, se inscreva aqui e mande esse vídeo para um amigo. E... Aventure-se! Sempre! Aventure-se! Tchau, tchau. Tchau.